O Arthur Mariano, que é a promessa do vôleibol de praia, ele está de férias aqui na casa do pai, que mora aqui em Três Lagoas, viu gente? O atleta, inclusive, foi campeão brasileiro e foi escolhido como o atleta revelação. E o Israel Espíndola, né, ele aproveitou que esse atleta está aqui em casa, esteve com ele batendo um papo, a gente acompanha agora. Depois de se consagrar campeão do super praia em cima da dupla olímpica Bruno Schmidt e Evandro, o Três Lagoense Arthur Mariano aproveita os dias de folga na casa dos pais. Relaxado, o atleta aproveita o quarto para um cochilo depois do almoço, marcação mesmo é na cozinha pedindo para a dona Letícia o prato predileto, estrogonofe e batata frita. Nada de competir, até o seu Osmar desafiar o filho numa partida de tênis de mesa. Estamos vivendo o momento olímpico e olha só o que eu tenho aqui na minha mão, a medalha do melhor jogador de vôlei de praia. E é daqui de Três Lagoas e o cara está de férias e olha o que ele está fazendo, assistindo jogos de vôlei de praia. E aí Arthur, de férias em casa e a cabeça nas Olimpíadas? É, acho que a gente assistir e ver as Olimpíadas, acho que me deu uma motivação a mais para continuar, para tentar ser um atleta cada vez melhor. Acho que tudo que a gente está vendo, os atletas ganhando medalhas, o que a menina do skate fez ontem foi sensacional. Então acho que a gente está cada vez mais motivado para conseguir a nossa vaga para Paris. O gigante de dois metros aproveita os mimos da dona Letícia e do seu Osmar. O assunto entre eles é um só, vôlei de praia. No quarto ou na sala, a família está sempre ligada no que acontece em Tóquio. E aí vem mais uma lição do campeão. Mesmo sendo campeão em cima da dupla olímpica, o Três Lagoense está na torcida pelos amigos do vôlei de praia. O que a gente passa, a gente vê, a gente é atleta, a gente vive o sonho da pessoa. A gente vê tudo o que a pessoa treina, tudo o que a pessoa passa, é a mesma coisa que a gente passa. Então a gente vive o sonho da pessoa. E ver eles jogando, eles sempre foram uma referência para mim. Eu sempre via eles na TV e estar podendo jogar contra eles. E com eles é uma experiência muito boa. Ô seu Osmar, pode mandar aumentar o armário aí para colocar os troféus e as medalhas que o Arthur vem conquistando. Arthur Mariano foi eleito o atleta revelação do campeonato 2020-2021 e é esperança de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Essa Olimpíada era para ter sido em 2020, né? Como teve a pandemia, ela foi adiada um ano. E sempre um ano antes tem um ranking de todos os atletas do mundo. Aí você, os dois atletas do Brasil definem as duas duplas que vão para a Olimpíada, as duas melhores ranqueadas. Então sempre um ano antes, os melhores no ranking mundial vão, as duas melhores duplas do Brasil. E eu ainda não estava disputando o circuito mundial, comecei esse ano. Então agora é esperado em 2024. O Arthur está focado e tem treinado muito para a realização deste sonho. Só não está acostumado com os holofotes. Mas aí nós da TVC ajudamos o atleta durante a entrevista. Já está acostumado já a dar entrevista ou ainda está meio tímido? O cara está olhando para frente, ele nem quer olhar para a câmera. Nada, eu fico mais nervoso para dar entrevista do que para jogar. Tudo bem, Arthur. Nós queremos mesmo é ver você no topo mais alto do pódio.